Boa tarde, gente. Meu nome é Juliana, sou meteorologista da Prefeitura do Rio. Hoje, quarta-feira, 13 de março, predomínio de sol e calor da cidade. Porém, a formação de uma frente fria no oceano, próxima à região sudeste, mudará as condições de tempo já no final do dia de hoje. Previsão é de pancadas de chuva moderada, ocasionamente forte, a partir da noite de hoje. E na quinta-feira o tempo permanecerá inestável devido à passagem dessa frente fria. Quando é que linda de temperatura, possíveis rajadas de vento. E a tendência nos próximos dias é o tempo permanecer assim devido a essa frente fria.